Vamos chamar o Irlã Simões para participar conosco na bancada. Irlã Simões, temos um novo Big Five aí, né? Agora, em vez de falar dos maiores clubes, por exemplo, da Premier League... Aliás, outro dia eu estava lendo no site The Athletic, que pode esquecer o negócio de Big Six na Inglaterra, que agora tem que ser Big Seven, porque o Newcastle chegou com dinheiro árabe, né? Para esse grupo. Mas a gente vai apresentar hoje uma lista... Acho que alguém vai sair, viu, Barreto? É? Alguém vai pular fora dessa lista aí? Ó, não quero falar mesmo, nessa hora. Acordei muito cedo, não sei se curou comigo. Vamos com a lista que você preparou, que é a dos maiores investidores, maiores fundos de investidores norte-americanos, é isso, Irlã? É, exatamente. Bom dia, Marcelo, bom dia, Tim, bom dia, Alicia. Tim, só brincadeira, viu? Estamos na amizade. Mas alguém vai sair desse G6 aí. Acho que vai mudar. A gente tem que reconhecer os fatos. Não tem problema com isso não. É, já está na hora. A não ser que apareça um comprador desses aí, que eu vou trazer agora a discussão. Saiu um relatório de um grupo chamado PitchBook, que basicamente é uma consultoria de dados e informações sobre investimento, que fez um levantamento sobre a atualidade da indústria do futebol na Europa. Na verdade, na Big Five, nas cinco grandes ligas, que envolvem Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Claro, a França com uma certa distância com relação às outras, mas ainda considerada parte da elite do futebol global e europeu, no caso. Eles fizeram um levantamento sobre os fundos de investimento norte-americanos, principalmente, que estão entrando no futebol europeu nos últimos anos. Esse dado aí mostra bem o chamado fundos private equity. É uma modalidade de fundo de investimento que tem entrado agora no futebol europeu. Esses dados que estão aí são dos valores em milhões de euros investidos por fundo de private equity em clubes da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra ou Itália. Um crescimento considerável até 2022. O número de 2023 que está aí, Barreto e amigos, é uma previsão desse estudo da PitchBook para o ano de 2023, considerando ou supondo que o negócio do Manchester United vai se concretizar, que aí representaria cerca de 5 bilhões de euros, ou seja, quase metade dessa previsão aí, só em um clube. Mas se a gente voltar para 2022, o caso do Chelsea, o caso do Newcastle, o caso do Milan, 21 e 22 no caso, vão se acumulando aí esse processo de entrada desses fundos de investimento private equity. Tem até uma imagem para mostrar logo aí dos clubes que foram comprados recentemente por esse tipo de fundo, com valores cada vez maiores. Eu listei aí o clube, o valor, o fundo que comprou, todos esses que estão listados aí são fundos norte-americanos, e a data onde aconteceu. Se a gente pegar de outubro de 2021 até agosto de 2022, pelo menos quatro clubes aí que estão disputando na cabeça da Itália ou Inglaterra foram adquiridos por fundos de investimento norte-americanos, que são considerados fundos de private equity. Eu vou explicar melhor exatamente isso. No caso do Newcastle United, teve a participação da Arábia Saudita, mas um consórcio, na verdade é um consórcio, que teve a presença aí do PCP Capital, do Reuben Brothers, um valor bem menor, 350 milhões de euros. Se a gente pular para o Chelsea, que o Clear Lake Capital, que é um senhor fundo de investimento norte-americano, desembolsou aí 3 bilhões de euros para a aquisição do Chelsea, bem acima, por exemplo, do que a Red Bull Capital pagou pelo Milan. É mais ou menos um desenho que a gente tenta fazer de como esses fundos hoje estão realmente dedicados a adquirir clube de futebol dos mais modestos, como o Atalanta, que está listado aí também, apesar do sucesso recente. É um clube bem mais modesto dentro da Itália. E os clubes que são potências globais, e aí de certa forma atingem públicos globais, tem torcida na Ásia, na África, aqui na América do Sul, na América do Norte, como é o caso de Chelsea e Milan. E o Newcastle, evidentemente, com essa pretensão de ser um superclube também. Qual é o grande lance de estarmos falando de private equity? São fundos que, geralmente quando a gente fala de dono de clube, a gente imagina ou um sheik árabe, que na verdade pega o recurso estatal e adquire clubes, como é o caso do Newcastle, o City, o City Group, na verdade, foi estabelecido dessa forma. Mas ou pensa também em indivíduos super enderados, como a própria definição de mercado é mais ou menos isso, high network individuals, que não precisam de recursos de outras pessoas para fazer a aquisição desses clubes. Esses fundos de private equity são basicamente aqueles fundos de investimento onde um número considerável de indivíduos, dos mais ricos até os mais modestos, entregue a parte da sua renda, do seu dinheiro, para que esse fundo maneje ali uma série de investimentos bem diversificados para tentar ali garantir um retorno considerável no final de um trimestre, no final de um ano, etc. Geralmente esses fundos buscam negócios com lucratividade alta e com prazo muito curto, exatamente porque eles precisam prestar conta para esses cotistas, para as pessoas que entregam a confiança a esses gestores. Então não estamos falando de uma empresa, um grande grupo econômico que adquire clubes, mas estamos falando de um grande fundo de investimentos com recursos, que maneja recursos de um grande número de pessoas, é liderado por alguém, no caso do Chelsea, a gente fala do Todd Bowling, a cara dele, mas não é a riqueza dele. Ele é um controlador de um fundo de investimentos poderosíssimo de nível global que comprou o Chelsea. No caso do futebol, a grande discussão, o próprio estudo da Pitbull, ela traz esse apontamento que clubes de futebol quase nunca são lucrativos, na verdade, raramente são lucrativos. E por que, então, um fundo desse perfil, que busca lucro rápido, estaria entrando no futebol? E aí eles trabalham com duas teses importantes. Primeiro, estava fácil comprar clube, apesar dos valores serem altos, não estava fácil comprar clube, por causa da questão da pandemia, a Covid-19, que quebrou, de fato, muitos clubes e prejudicou esses, então, proprietários de clubes. Segundo ponto, uma expectativa, uma tese de investimento, de fato, nós já trouxemos algumas vezes aqui no Redação Esporte TV, desse novo capital norte-americano, de que, na medida em que eles entrem no futebol europeu, e controlam o futebol europeu, eles conseguem transformar o modo de funcionamento e aumentar a profitabilidade, como eles chamam, a tendência ao lucro, a lucratividade desses clubes, é uma tese arriscada, até o próprio estúdio também fala assim, vamos ter que ver como vai funcionar isso, ou uma terceira possibilidade, que é o que aconteceu no Milan, por exemplo, não sei se vocês se recordam, que o Milan foi comprado por um grupo chinês, esse grupo chinês não teve capacidade de pagar as dívidas, aí o Milan foi assumido por um fundo de investimento norte-americano, chamado Elliot Group, também poderosíssimo, de nível global, que esse grupo assume o Milan, dá uma reestruturada, deixa ele bonitinho e repassa e revende por um valor bem alto, que foi o que eu coloquei aí, 1,2 bilhão, depois de ter, no máximo, ali, despendido 700 bilhões de euros. É um crescimento considerável. Então virou um case que aí vai também influenciar a ação desses grupos. Eles adquirem clubes, reestruturam e pensam em vender logo em seguida. Segundo esse estudo, esses private equity geralmente trabalham com prazo de 7 a 10 anos. Pensando em futebol, isso é um prazo bem razoável. É possível reestruturar, sim, um clube e conseguir, uma vez que clubes aumentam sua receita de forma consecutiva, com o direito de transmissão, por exemplo, com a parte comercial, tudo bem. Mas, assim, todo mundo comprando o clube, todo mundo acreditando que os clubes serão reestruturados e se valorizaram num prazo curto, realmente levanta algumas suspeitas sobre a estratégia desses grupos. Só para deixar um dado aqui, antes de passar a bola para vocês, dos 98 clubes avaliados nesse estudo, os 98 clubes das divisões de elite dessas cinco grandes ligas, 27 já são controlados ou têm a participação de um fundo de private equity. 21 deles são norte-americanos. 21 desses fundos são norte-americanos. E 19 dos 34 clubes que são controlados por norte-americanos na elite europeia hoje foram comprados de 2018 para cá. Ou seja, no intervalo de cinco anos, basicamente dobrou a quantidade de norte-americanos envolvidos no futebol europeu, grande parte deles por private equity. 21 dos 25 clubes que são treinados por prosperidade. 20 mil 홈.